Por ele, os humanos não podem ser perdoados. Eles não aceitarão conviver conosco. Eles devem ser destruídos. Não, não podemos agir como selvagens. Nosso pai já falou. Dr. Connors está cometendo um grande erro. Esse não é o caminho que um ser vivo deve trilhar. Louco, eu não sou mais aquele fraco do Connors. Pai, o humano insultou você. Ele deve pagar por isso. Não, deixem ele em paz. Ela está traindo a vontade do pai. Leve-a também. O quê? O quê? Não, não. Devo liquidá-los para você, pai. Sim, compra o seu dever. Vamos, Flash, não seja uma lesma. Vamos nos divertir. Eu não sou como você, Debra. Nós saímos todas as noites nas duas últimas semanas. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas eu tenho que estudar. Bem, eu não. Sim, tem sim. Apogar sua tristeza em festas não vai mudar o fato de que Michael Morbill se foi. E fugir da verdade científica que o transformou em um vampiro não vai trazê-lo de volta. Agora, quer ir à biblioteca comigo estudar ou não? Não. Como quiser. Debra? Seu colega disse que a encontraríamos no campus. Mary Janice, senhora Connors, o que houve? Houve um acidente neogênico. Kurt precisa muito da sua ajuda. Se o que estão me dizendo é verdade, esse aparelho deve funcionar como uma bomba de neutrons. Ao invés de explodir, ela irradia seu ataque. Kurt quer que eu destrua com isso. O que eu preciso saber é, temos alguma outra alternativa. Talvez eu possa ajustar a bomba para neutralizar, em vez de explodir o alvo. Ao menos posso tentar. Isso é incomum. Essas correntes foram roubadas da superfície. O que eles vão fazer com a gente? Vão nos levar para os jogos. Os jogos? Eu esperava que o nosso pai viesse e acabasse com os jogos. Mas ao contrário. E ela não desista. Ouça, eu sei como você se transformou. Você e os outros se tornaram o que são, por causa do DNA do doutor Connors. Vocês tomaram um líquido que acidentalmente caiu nos esgotos. Um acidente? É isso que somos? Me desculpe, eu não devia ter... Hora dos jogos! Alguma coisa me diz que não estão falando em jogo de damas aqui. Um acidente. Não somos mais que um acidente. Um braço bom.